Novidades na estante apresenta Eu e o meu papá Escrito por Alisson Richie E ilustrado por Alisson Edgson O meu papá acorda-me todas as manhãs cedinho Faz-me cócegas no nariz E na testa dá-me um beijinho Saímos para explorar Há tanto para descobrir O papá conhece os melhores segredos E ajuda-me a subir O meu papá é um gigante Pois cá em cima também eu Estico o braço muito alto E quase toco no céu Encontramos um belo manjar Hummm Mel delicioso e dourado Mas as abelhas vão se zangar E o papá diz Foge para não ser espicado O papá levanta-me no ar E rodopiamos juntos a sorrir Sinto a cabeça tonta a girar E o mundo à volta E o mundo à volta a fugir Quando a tempestade aparece E o céu fica feio e escuro Abrigamos-nos muito Muito, muito juntinhos O papá abraça-me Até me sentir seguro Nos dias cinzentos de chuva Não tenho medo de me molhar O papá ensinou-me um truque Saltitar, saltitar E dos pingos desviar Corremos até o rio Mas não me atrevo a mergulhar Salto para as costas do papá Que me leva a nadar O meu papá é tão forte Que até árvores consegue erguer Espero vir a ser como ele Um dia, quando crescer Quando o dia já vai longo E fico cheio de soninho O papá leva-me ao colo Bem aninhado e quentinho Enroscamos-nos à luz das estrelas Que já se espreitam ao anoitecer O papá conta-me histórias Até eu adormecer O meu papá é fantástico E melhor pai não há Seremos amigos para sempre Eu e o meu papá Tchau Tchau